Olá pessoal, vou fazer um vídeo para vocês aqui, nós vamos derrubar uma árvore aqui ó, essa tremenda árvore aqui ó, pequena árvore aí, dá uns 45 metros mais ou menos, e nós vamos ensinar uma técnica diferente para vocês aí ó, coisa inédita no YouTube aí, certo? Aí nós vamos passar o cabulo lá, naquela porquilha lá em cima, aí nós vamos, olha seu Zé, tem que passar lá naquela porquilha lá em cima, né? Tem que subir lá? Tem que subir, ela falou que tem que subir, mas ela vai fazer uma técnica diferente aí, aqui ó, vamos pegar esse daqui que é um steling, né, ou cetra, sei lá como se chama, e vamos jogar esse peso lá, certo? Vamos lá então, aí você pega, é um negócio meio perigoso, cara, você roscada aí na cabeça do sujeito. Aí você tira, isso aqui é uma linha de pescar, é de um milímetro, pescar dourado ó, certo? Senão não vai aguentar, puxar o cabo de aço, puxar a corda. Vamos lá, ver se a gente consegue. Aqui ó, troquei o peso aqui, tá um peso muito pesado, agora deixei o mais leve, vamos ver se vai dar certo. Vai ter certo que eu não faço nenhum ato aqui, vamos ver se vai conseguir levar lá onde a gente quer, onde tem porquilhão. É bom lá naquela porquilha lá. Aê menino! Pessoal, essa é a quarta tentativa, né, estamos lidando aqui ó, agora aumentamos o pezinho aqui pra ver se vai lá agora, agora se deu certo, vai dar certo. Vamos lá que, já, vou ter que cair rápido, o patrão fica bravo. Vai, 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 puxa vida! Acertei no galho! Por um triz. Tocou, quatro dedos. Torcida não valeu. Vamos lá, quinta tentativa. Vocês querem passar? Tô pensando que afasta a vida, velho. Persistência é tudo na vida. Vai, 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 aí menino! Vai, 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 segura. A senhora morda é nóis. Então pessoal, agora é o seguinte, agora vamos passar a corda. Passamos a linha. Certo? Aí você pega. Tira a linha. Deixa eu guardar isso aqui que a gente vai usar. É o ideal. Cachorrinho, 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 ó. Tá bravo, bichinho. Nervoso. Daqui a pouco, nhau na câmera do sujeito. Eu tô nervoso. É! Fala aqui. Amarrar bem, que você não escapa desse negócio. Fica feio. Fica feio. Vai, bora, bora. vou levar ter que me dar outra do caminhão o pessoal vai fazer uma laçada aqui ó, pra passar o cabo de aço, fazer uma laçadinha simples tá filmando? é, tá filmando, filma o seu Zé ali ó, fazer um vídeo, o seu vai aparecer na internet agora agora vai arrumar namorado que nem doido, Ana Lúcia, tirou a foto minha que tinha o tucano, que mancinho que era, sentava no ombro, ó a laçadinha aqui ó, o gancho, o gancho, tem um parafuso soldado aqui, pra não escapar o cabo, aí passa aqui ó, aí agora o Gabriel vai puxar lá, cara forte ali ó, e se ele enrosca lá? é, tem esse problema, é pesado, é pesado Gabriel? é, a cordinha passar o, o gancho, agora, olha lá ó, o gancho tá lá, aí Gabriel, tá virado? tá, passa a ponta pra aí, passa a ponta pra cá tá de oitado no jeito ó, é, ele virou, volta de novo e passa por cima agora desse jeito, passa por cima de mim aqui, aí agora ele vai virar vai ser我觉得 agora ele vai virar aquipis É porque tá filmando, por isso que não consegue encaixar É incrível Se eu não estivesse filmando, ia ter encaixado já essa coisa aqui Pô, viu? Não, a posição que tá o gancho lá não vai dar, ó Tá Hã? Olha lá, pessoal, conseguindo passar É um trabalho, é muito alto, rapaz E o cabo vai sempre tendo uso, acho que tá meio enferrujado Aí Agora Ficou com a corda lá e eu Olha, não mexa muito, cabrano, não mexa que vai sair Não, eu tenho que fechar o papel Hã? Já virou Segura a corda aqui Aí Puxa pra cá a corda agora Puxa pra cá com a corda Não, agora só puxa a máquina lá Aí não vai escapar, será? Não O cabo vai escapar Não, vai devagarzinho, né? Hã? Escapar par, entendeu? Foca ali na máquina, enrosca aí E põe na emenda Devagarzinho, não vai escapar Deixa eu puxar aqui perto, não vai? Vai, puxa, não Aí escapou Esticar aqui pra ver Pra não escapar Serrar o cabo Pode ir Que sacrifício que deu Vou trocar aquele gancho lá Não, não vai escapar Vai esticar o cabo lá Vamos ver Deus quiser vai dar certo O ganchinho lá tá Não, não escapa o meu Ah, então maior que não escape Jesus amado O ganchinho tá Vai, Deus quiser vai dar certo Aí menino, agora você vai Desafio é grande Vai ficar A água aí não se tapa mais Não, é Graças a Deus Vai que encorde tudo Rapaz, se você puxar lá Chega a endereitar essa árvore Do jeito que tá aí Ah, garoto Ah, menino Gabriel Vou fazer o corte Ah, acho que tá bom 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 Amém. 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 Que perigo! Olha que cerne! Ela é despontada Pegou na outra lá Ela cheirou sim ela Olha o cerne vermelho Olha que pegou as caixas lá Tem caixa ali? É! Não sei Eu acho que tem muito lá Puxa merda! Comprida não O fergadeiro não ergue essa aqui Ergue, tem que cortar curto Graças a Deus conseguiu durbar Tem que segurar corda agora tudo